Ei, entra aqui na sala, fecha a porta, pega logo o seu cafezinho, se acomoda, porque vai começar mais uma reunião aqui na sala dos professores. E hoje, como vocês já sabem, nós vamos fazer um plano de aula juntos para uma aula com a temática de Sócrates. Oi gente, bem-vindos de volta ao Filosofárias. Como eu falei aqui na abertura do vídeo, nós vamos então falar um pouquinho sobre propostas didáticas para trabalhar com alunos de diversas faixas etárias sobre a filosofia de Sócrates. Nós vamos de novo tratar aqui sobre abordagens do tema, nós vamos falar também sobre como dividir as temáticas socráticas em uma, duas ou três aulas, vamos falar sobre materiais diversos, como filmes, séries, músicas, quadrinhos, vamos falar também sobre como podemos avaliar ou propor avaliações para esses alunos. Então fica aí que o vídeo está recheado de coisas. Mas antes, eu já quero pedir aqui no comecinho para você interagir com esse vídeo, é que não pode ser uma conversa que uma pessoa só fala, né? Dá uma olhada nos links que vão estar aqui embaixo, você pode deixar o seu comentário, não deixa de fazer a sua parte para que esse conteúdo também possa ser interessante para mais pessoas. Bom, então estamos aqui já com as anotações e eu vou conversar com vocês, como eu fiz lá no vídeo sobre os pré-socráticos, as minhas sugestões. Lembrando que são sugestões de como eu abordaria o tema em sala de aula. Essas sugestões, inclusive, elas servem para você, assim, abrir a sua mente, puxar outras ideias, não segui-las, mas a partir delas tentar outras coisas e também lembrar de outras sugestões que você pode compartilhar aqui com a gente. Vamos começar sempre pelo momento que eu começo, né? Ou a gente começa a aula pela pergunta filosófica que a gente vai tratar nesse bloco de aulas do Sócrates, ou a gente começa talvez pelo conceito. Você pode também aí escolher a melhor abordagem. Se for pela pergunta, você pode começar pela pergunta quem ou o que eu sou, né? Essa é uma ótima maneira de abordar a temática da filosofia socrática, porque em alguma medida é mais ou menos isso que ele está tentando responder, né? Obviamente não é sobre particularmente quem Sócrates é que ele quer responder, mas ele quer responder quem é o ser humano. Você pode começar essa pergunta também de forma mais abrangente, né? O que é ou quem é o ser humano. Se você quiser abordar pelo conceito, então você pode, sei lá, escrever no quadro, ou contar a história, ou perguntar aos alunos sobre o que eles entendem por ou psiquê, ou psirré, né? Psiquê, cada um fala de um jeito, ou por alma. Então aqui nós temos a pergunta e temos o conceito. Conceito psiquê. E ligado a esse conceito tem outros, né? Você pode ligar esse conceito, à medida que as aulas forem avançando, você pode ligar esse conceito a outros, como o de dialética, ou de ironia, ou de maieutica, ou de virtude. Tudo isso vai surgindo à medida que as aulas vão avançando. Agora vamos falar, então, das divisões de aulas. Eu acho o suficiente, dependendo da faixa etária, né? Obviamente da sua programação aí, eu acho o suficiente duas aulas. Mas, já sabemos, tem possibilidade de você ter uma carga horária mais tranquila e avançar isso para três aulas, que eu acho também interessante, ou se precisar apertar para uma aula. Então vamos começar aqui com uma aula, como eu faria. Em uma aula, eu dividiria o tempo em dois momentos. Primeiro, uma introdução, em que eu falaria, por exemplo, quem é Sócrates, e também diferenciaria o Sócrates, personagem histórico, né? Do Sócrates de Platão, porque os meninos sempre confundem muito isso, né? E aí eu faria essa introdução bem rapidinha, porque a gente tem uma aula só, né? Depois a gente vai falar sobre a virada antropológica. Essa é também uma maneira de abordar o tema. Daqui a pouco eu vou falar sobre a abordagem e eu vou melhorar essa ideia para vocês. Mas aí a gente pode falar da virada antropológica, dessa diferenciação dos sofistas, e se você já tiver trabalhado os sofistas, né? Para o Sócrates, ou dos pré-socráticos para o Sócrates, porque que ele muda as coisas, né? Porque que ele põe o foco no ser humano. Depois você pode ir direto àquela história que a gente já conhece, que é o conhece-te a ti mesmo. O quanto que essa é a importância do Sócrates indo ao templo, né? Sabendo sobre essa profecia que está ali cravada no pórtico do templo, o quanto que isso mudou para ele as coisas. E aí você já vai introduzir o tema da psique. Agora, no segundo momento da aula, que é o momento mais, assim, cheio de informações, né? Já que essa aula é uma aula apertadinha, eu falaria do só sei que nada sei, né? E aí eu falaria como que essa frase se encaixa na filosofia socrática. Pode contar a história da profetisa, da sacerdotisa, né? Você pode contar o quanto que ele se entende como ignorante, como que é ignorância para Sócrates, né? E também você pode, no final da aula, falar sobre a virtude socrática, né? Essa ideia de conhecimento enquanto virtude. Eu esqueci de falar aqui antes, mas está em tempo ainda, que eu costumo colocar três grandes frases, e vocês vão ver isso no material que eu preparei, tem até aqui no link aqui embaixo, no mapa mental, eu costumo separar em três momentos, sabe assim? Três frases socráticas, né? Que podem direcionar três caminhos de explicação. E é mais ou menos o que eu fiz aqui em uma aula. Primeiro que é o conhece-te a ti mesmo, depois o só sei que nada sei, e por último o... Vou colar aqui. É impossível conhecer o bem e não fazê-lo. Então cada uma dessas frases vai meio que puxar uma parte da aula, tá? Então primeiro falando o conhece-te a ti mesmo, depois da introdução, tá? O conhece-te a ti mesmo, depois o só sei que nada sei, e depois o é impossível conhecer o bem e não fazê-lo. Primeiro então falando ali sobre a alma, né? O humanismo socrático. Depois falando sobre o conhecimento, a verdade, o conhecimento da verdade, né? E por último falando sobre a virtude do conhecimento e também abrindo portas pra moral. Bem, isso é uma aula, muito corrido, né? Então agora vamos tentar ver se fica melhor em duas aulas. Já também sobre o mesmo aspecto ali, que a gente só vai expandir um pouco mais as temáticas e dar a elas mais tempo pra vocês trabalharem. Vamos lá. Primeira aula. Introdução, né? Quem é Sócrates? Aí sim você vai ter mais tempo de explicar o Sócrates de Platão, o Sócrates de Xenófanes, o Sócrates de Aristófanes, né? Por que que esse Sócrates ali aparece de diversas formas, em diversos textos? Será que existiu? Será que não existiu? O Sócrates histórico, né? Aí vamos pro primeiro tema, né? A virada antropológica. Aí você vai lá pro Conhece-te a ti mesmo, aí você conta a história do pórtico do templo, vai falar sobre a psiquê, depois, isso tudo na primeira aula, tá? Então terminou a primeira aula aqui. Segunda aula. Segundo tema, então, Só sei que nada sei, começa com isso. Aí vai falar da resposta da profetisa, a verdade, a dialética, vai falar sobre o método socrático, da ironia, da maieutica, e por último, lá no finalzinho da aula, da segunda aula, então, é impossível conhecer o bem e não fazê-lo. Aí você pode até levar um pedacinho, um trecho da apologia de Sócrates, você vai falar sobre a virtude, sobre a moral, a importância da morte de Sócrates na história, na história do próprio Sócrates, na história do Platão, é bom que você já até pode introduzir o Platão, né? Tá vendo? Ficou até um pouquinho mais fácil, né? Agora, três aulas seria ótimo também, né? Então, como é que eu dividiria as três aulas? E aí você vai fazer cada aula, cada tema, né? Em uma aula. A primeira aula, o conhece-te mesmo, tudo que está envolvido nisso, quem é Sócrates, o Sócrates e o Platão, o humanismo, a verdade antropológica. A segunda aula, o só sei que nada sei, né? A resposta, a dialética, o problema da verdade, a maieutica, a ironia, explica tudo isso. pode fazer até leitura de trechos de diálogos do Platão para mostrar o jeitinho de Sócrates de ser. E na última aula, você falaria sobre a importância de o conhecimento ser já o caminho para a virtude. Conhecer o bem, conhecer o bem, já é praticar o bem, já é praticamente praticar o bem. Então, é impossível conhecer o bem e não fazê-lo. Aí você vai falar de novo sobre a apologia de Sócrates, pode ler trechos, pode contar, pode dramatizar, né? E vai falar sobre virtude, sobre moral e sobre morte. Bom, essa é a divisão da aula. Bom, então vamos lá falar das abordagens, tá bom? As abordagens são importantes porque é como que você vai levar o tema para a sala de aula. Daí, vou dar algumas sugestões, além daquelas que eu já dei lá no começo, né? E vou até explorar melhor aquelas sugestões. A primeira delas é você iniciar com a pergunta, essa pergunta clássica, né? Quem sou eu? Você pode incitar os alunos, né? A pensar sobre essa ideia e até chegando a ideia de, tipo assim, ah, eu sou a minha altura. Será que eu sou a minha altura? Será que eu sou a minha casa? Será que eu sou a cor da minha pele? Será que eu sou... E aí vai se tem alguma coisa que faça os pensar sobre a essência, né? Que é mais ou menos o caminho que o Sócrates vai fazer ali no começo. Tá, não é para você concordar ou discordar. Você vai incitar os alunos a pensar sobre esse caminho, tá? Algo que caracteriza a gente que é mais do que aquilo que passa, né? Aquilo que modifica. Existe algo que é muito nosso. Você sabe fazer isso melhor do que eu, né? Segunda abordagem. Você pode iniciar pela história, né? Essa parte da história. Contar o contexto dos sofistas, a inquietação de Sócrates com a leitura lá do conhece-te a ti mesmo. você pode pedir para que eles discutam sobre se é importante não conhecer a si mesmo. Contar a história do Sócrates, como é que ele ficou perturbado com essa provocação. Perguntar aos alunos se eles conhecem a si mesmo. E aí é um bom caminho, né? Apresentar as principais diferenças iniciais ali entre os sofistas, os pré-socráticos e os Sócrates. Ligar as aulas anteriores, né? E a terceira abordagem, iniciar com um brainstorming. Essa técnica é ótima, né? Você vai lá no quadro, escreve no meio do quadro a palavra alma, né? E aí você vai pedir para os alunos dizer para você o que eles entendem por alma. O que vem na cabeça deles quando você fala alma, né? E aí você vai começar já a melhorar a ideia de alma enquanto mente, porque eles vão falar de espírito, eles vão falar de assombração, depende da faixa etária, obviamente, né? Eles vão falar de alguma coisa muito interior deles, eles vão falar que é alguma coisa que não tem matéria, e aí você vai melhorando essa aproximação até chegar no Sócrates. Uma outra abordagem não é uma quarta sugestão, não, tá? Eu vou colocar ela aqui para você ver se encaixa nessas abordagens anteriores ou no meio da aula, mas eu acho que é interessante falar sobre isso, que é essa rivalidade entre os sofistas e Sócrates sobre a ideia de relativismo e a ideia de a verdade absoluta sobre o comportamento do próprio Sócrates, que também, de alguma maneira, foi julgado quase como um sofista, e o comportamento dos sofistas. Colocar esses dois lado a lado, esses dois, né? O grupo de sofistas e o Sócrates lado a lado para ver, perguntar aos alunos se eles acham, né? Que tem algumas semelhanças, se tem alguma diferença, qual que é o ponto nevralgico da discussão dos dois pensadores, dos dois grupos de pensadores, do grupo de pensadores e do Sócrates. Quer dizer, eu acho importante porque colocando, assim, os dois grupos lado a lado, faz com que o aluno também comece a ver o que que é diferente, o que que é semelhante nos dois e por que que Sócrates teve um julgamento e por que que os sofistas não tiveram um julgamento. O que que tem diferença nisso? Quer dizer, talvez seja até melhor fazer esse momento lá pro final, né? Quando você já tiver contado sobre o julgamento e tal. Talvez aqui, estou pensando nisso agora, tá? Uma outra abordagem seja começar pelo julgamento de Sócrates. Contar a história do julgamento sem falar o nome dele, né? Contando que uma pessoa foi julgada por falar a verdade, por procurar a verdade, se eles sabem quem é essa pessoa, se eles vão falar que é Jesus, né? Se eles vão ligar a pessoa de Jesus, né? E será que Sócrates não é meio que um Jesus da filosofia? Pode começar por aí também, né? Estou pensando nisso aqui agora. Tá vendo que a gente pode também se ajudar mais? Pode comentar aqui embaixo. Eu vou sugerir agora três diálogos que têm trechos interessantes pra vocês tirarem pra levar pra sala de aula, pra ler com os alunos, pra mandar eles pesquisarem, que é o primeiro, obviamente, o Apologia de Sócrates, tá? Diálogos platônicos, vocês sabem disso, né? Que é a Apologia de Sócrates. O Críton, porque tem uma discussão sobre Sócrates e as leis de Atenas, que você pode trazer isso lá mais pro final da aula, pra falar sobre justiça, sobre virtude. E também, que vai fazer uma boa liga entre Sócrates e se você for trabalhar Platão em seguida, é o banquete, né? Você pode colocar as falas de Sócrates lá no banquete. É muito interessante talvez selecionar até o começo, né? Dizendo como é que Sócrates vai chegar nesse banquete e a fala final de Sócrates quando ele vai meio que discursar sobre o amor, né? Pra vocês entregarem pros alunos um Sócrates diferente, né? Desse que é incisivo, questionador, ou até polêmico ali da Apologia da Apologia de Sócrates, né? Um Sócrates um pouco mais perto dos temas que os alunos discutem, né? Esse amor. Agora, vamos falar sobre materiais, né? Filmes, séries, músicas. Dessa vez eu trouxe uma música só. Eu vou deixar aqui pro final um tipo de série que talvez vocês nunca tenham pensado, tá? Se for trabalhar, por exemplo, com adolescentes ou com pessoas mais adultas. É importante eu fazer aqui um aviso antes das minhas indicações de filmes, séries, músicas e tudo mais é que é muito difícil você achar um conteúdo especificamente sobre a problemática socrática, principalmente porque o conceito de alma ainda é muito rudimentar, não é muito próximo do nosso conceito de alma hoje em dia, principalmente porque também quando ele vai falar de essência, desse eu, né? Não existe ainda um eu, não existe ainda um debate filosófico sobre o eu, não existe ainda um debate filosófico sobre identidade que é mais tardio, né? Subjetividade, mas atenção, está no Sócrates o germe da discussão sobre o eu, subjetividade, identidade, a procura de si, a verdade, quer dizer, todas as minhas indicações a partir de agora elas vão ser indicações inicialmente parecendo um pouco até fora da, não só fora da curva, mas fora do propósito, né? Mas como? O que tem a ver? Eu vou tentar explicar uma a uma, de uma maneira até sucinta, para ajudar vocês, mas só lembrando que é óbvio, os filmes, as séries, as músicas, elas vão suscitar um debate, elas vão provocar um pensamento que aí você, como professor, vai fazer com que os alunos aproximem essa discussão e esse debate do Sócrates, tá bom? Então lembrando que é uma coisa mais provocativa do que mesmo que explicativa. Ou se não isso, só um dos filmes aqui é mais explicativo, né? Ou mais direto, que é o primeiro que eu vou dizer, talvez o mais conhecido de todos, que é o próprio Sócrates, o filme Sócrates do Rossellini de 1971. Não é todo aluno que vai querer assistir esse filme, né? Você sabe como é que eles são hoje em dia, um filme com uma imagem um pouco mais antiga, né? Não sei nem como dizer isso, mas uma imagem diferente das de hoje que são mais digitais, né? Um filme com o tempo do filme mais lento, com mais diálogos. Por isso que lá na hora que eu for indicar vídeos do YouTube, eu vou indicar trechos desse filme, tá? Então segura aí. Aí sobre essa busca da subjetividade, da identidade, do eu, que ainda não é exatamente isso, mas uma busca de si mesmo, né? do conhece-te a ti mesmo, eu vou indicar o filme A Origem, tá? Do... Acho que é do Nolan, se não me engano, 2010. Se estiver errado, vai aparecer aqui certinho. Esse filme, ele vai explorar, então, a mente humana, tá? Claro que muito próximo de uma discussão mais psicológica, mais subjetivista, até quase psicanalítica, mas vocês vão saber como professores limpar essa coisa que é mais contemporânea e tentar buscar o cerne do filme, que é uma busca pelo interior do ser humano, do próprio, o si mesmo, né? E aí, vocês vão aproximar isso do Sócrates. Além disso, uma série agora, tá? Filmes e séries são juntos. O Westworld, né? Uma série que eu adoro, que também tem essa temática, ela já foi cancelada até pela HBO, mas a primeira temporada ela funciona certinho, sozinha, sem precisar de continuação. Ela também é uma jornada para o interior, né? começa pelo jornal do interior das máquinas, mas a gente pode sim tentar puxar isso para os seres humanos. A gente é capaz de achar um centro, né? Da nossa existência. Falar de memória, falar de conhecimento. Além disso, então, tá, esses, por exemplo, Sócrates, a origem e o Westworld são mais para jovens, né? E adultos, né? Mas se você quiser trabalhar essa temática da busca de si com crianças, agora vai uma coisa legal. Você pode pensar, por exemplo, no filme da Disney de 1997 chamado O Patinho Feio. Aposto que você não tinha pensado nisso, né? Essa busca de quem ele é nas crianças pode suscitar um debate sobre as características físicas de dizer quem a pessoa é, sobre o que ela sente quem ela é de verdade, sobre as origens, sobre a identidade, lembrando que ainda é um debate muito incipiente, né? Então, nessa linha aí de filmes de infantis de pessoas ou de personagens que buscam a sua própria identidade vão atrás de si mesmos todo filme da Disney vai caber aqui, tá? Quase todo. Até o Rei Leão. Mas eu separei alguns para outros temas mais à frente outros filósofos e trouxe só os que estão mais na cara assim, sabe? Para ser bem ou indireto. Se vocês se lembrarem de mais algum pode também dizer aqui para mim. Tem o Soul que é o da Pixar Disney Pixar que é essa ideia também de viajar para uma outra realidade para buscar o sentido da vida mas também para entender o que é o mais simples de si mesmo, né? Aquela alma que vai levar você até para a felicidade para o conhecimento de si mesmo para a felicidade. Inclusive, esse filme é sobre a alma é Soul. Tem um filme da Netflix chamado A Sábia Sabiazinha que também é uma sabiá que ela é criada entre os ratos e aí ela começa a perceber que na verdade ela não é um rato parece com um patinho feio, né? Mas também é um filme bom para trabalhar com criança e esse tem na Netflix, né? Que é um streaming que muitas pessoas têm. Aí tá, você pode colocar outros aqui como, sei lá, Red que é aquele do adolescente que vira um urso vermelho eu acho esses mais difíceis assim porque eles não são tão diretos mas se você quiser trabalhar um desses já é aqui uma ideia. e uma série quer dizer uma série não um tipo de série aí eu trago uma ideia apenas que dá para trabalhar com adolescentes jovens adultos também que são séries de detetive ou seja o quanto que o detetive ele tem que fazer perguntas ele tem que ele tem que correr atrás ele tem que ver indícios ele tem que estar atento e ao mesmo tempo nesse processo ele descobre sobre o outro mas descobre sobre si mesmo tá? Isso aí vai depender da sua abordagem tem uma série muito boa de uma quer dizer é uma antologia mas a primeira temporada é muito boa chamada True Detective que é a que eu estou trazendo para vocês aqui mas sei lá pode ser Sherlock pode ser tem e aí série procedural de detetive tem aos montes né você pode escolher um um como fala um episódio uma cena né dessa desse trabalho detetive de perguntar de inquirir de levar a pessoa a contradição né de ser irônico é bem um método socrático aqui tá vendo a primeira vista parece que não tem nada a ver mas aí você como professor vai fazer isso aproximar ele dos alunos né bom eu acho que de filmes e séries tá aqui tá bom né agora vídeos na internet também todos os links estão aqui embaixo tem um filme curta muito legal chamado Alma eu adoro porque ele é tipo assim acho que tem 5 minutos e ele é muito bom é pra introduzir o assunto quando você tem pouco tempo em sala de aula você leva isso né que é uma é uma menina que vê uma se eu não tô enganado tá uma menina que vê uma boneca na vitrine e aí a alma da menina passa pra boneca é a discussão sobre alma né quer dizer o curta chama alma outro curta muito interessante também sobre essa discussão da alma né do que é o físico e o que não é o físico que é uma abordagem interessante também chama-se Destiny também tá linkado aqui embaixo é uma animação um curta né acho que também tem 5 minutos além desses dois além desses dois agora é coisas maiores né que são o vídeo eu maior que é um documentário tá sobre a busca de si e aí tem vários depoimentos acho que é mais de uma hora e meia acho que é mais de uma hora e meia então dá pra pegar trechos dá pra dar uma atividade pra casa e tem um outro chamado quem somos nós também nessa mesma pegada além disso como eu falei o filme Sócrates tem dois trechos se eu não me engano eu vou colocar aqui também que é um sobre a ironia socrática e um sobre o julgamento de Sócrates estão cortadinhos no YouTube são interessantes de serem vistos também bom músicas eu selecionei uma só se eu lembrar de mais alguma vai tá no material tudo que não tiver exatamente aqui no vídeo gente vai tá no material que tá aqui embaixo também que você pode clicar e conferir mas acho que a principal delas é o caçador de mim que é conhecida na voz do Milton Nascimento né mas que diz sobre essa procura de si mesmo né mesma pegada além disso então os quadrinhos as tirinhas as charges que você pode trabalhar em sala de aula numa avaliação num slide vão tá também aqui linkados embaixo então tem muita coisa pra conferir não deixa de olhar aqui além disso lá no site vai tá linkado aqui embaixo mas lá no site filosofais.com.br lá na aba de mapas mentais e de resumos vocês vão achar o complemento pra essas ideias tem material já produzido com resumo sobre a filosofia socrática e tem um mapa mental assim chuchuzinho maravilhoso coloridinho organizado pra vocês olharem esse mapa mental se quiser trabalhar o mapa mental em sala de aula sei lá de shirokai dar os alunos ou colocar no quadro ou mostrar nos slides vocês vão fazer como vocês acharem melhor e agora as atividades vamos falar das atividades avaliativas ou não atividades diferentes é extra classe e algumas em classe na verdade vai depender do que eu for falar aqui pra vocês vamos lá além de todas aquelas que eu citei lá no no plano de aula anterior dos pré-socráticos que podem ser adaptadas né que são já chavões assim de aulas pros professores a pra cá eu trouxe algumas diferentes vamos lá individuais né você pode pedir pros alunos elaborarem respostas novas pras acusações que o Sócrates sofreu ali no julgamento se colocar no lugar do Sócrates e elaborar respostas novas o que eles responderiam se estivessem no lugar do Sócrates pode ser verbal em sala de aula pode ser escrito e pra entregar tá segunda ideia você pode pedir pros alunos elaborarem uma história em quadrinhos ou uma tirinha né com as temáticas que vocês discutiram em sala de aula ou conhece a ti mesmo não sei que nada sei pode ser engraçado pode ser triste sei lá pode ser aí você vai determinar as regras né com quatro quadrinhos pra ser uma tirinha ou com duas páginas pra ser uma história em quadrinhos né depende né mas aí a história tem que refletir ali nos diálogos os quadrinhos por isso que é interessante também os quadrinhos o método socrático o jeito dele falar com as pessoas o jeito dele lidar com os assuntos agora em grupo tá em grupo o bom e velho debate filosófico tá você vai dividir a turma em grupo vai propor que um tema vai ser debatido ali né como se sei lá é justo condenar o Sócrates ou a gente tem alma ou não tem alma né e aí cada um cada grupo vai apresentar argumentos contra argumentos seja um chavão de professores né você pode pedir pros alunos em duplas em trios né ou sei lá em grupos talvez não tão mais que três pessoas né pra encenar um diálogo do Sócrates né um vai ser o Sócrates e os outros dois tem os interlocutores você pode pedir os alunos pra assistir um desses filmes um desses vídeos e fazer uma crítica tá isso pode ser individual ou pode ser em grupo tô pensando aqui agora também você pode sortear os temas né dos diálogos pros alunos fazerem sala de aula por exemplo qual que seria mais ou menos um diálogo socrático sobre a paz sobre a liberdade sobre o amor eles vão ter que criar isso em grupos e ler lá na frente ou entregar em grupo tá é uma ideia é fazer um teatro né essa ideia do diálogo socrático também em teatro mas aí uma coisa mais elaborada pro final do bimestre né aí já envolveria mais pessoas e você também pode dividir os diálogos platônicos em grupos né esses que eu falei aqui ou até outros e pedir que cada um deles apresente ali quais são os principais argumentos de Sócrates naquele diálogo que também é um tipo de trabalho que faz uma boa liga pra apresentar o Platão ou quando sei lá terminar o Platão você já falar dos dois juntos né já é uma boa liga também bom acho que é isso se tiver mais ideias que não aparecerem aqui no vídeo vão tá aqui na descrição não deixa de comentar obrigado né por me ouvir esse tempão aqui acho que vocês viram aqui que também dava pra ir pulando então vocês tenham pegado a parte de vocês aí em breve a gente volta com se não me engano Platão tá com mais plano de aula e até a próxima tchau